Vamos lá, bom dia, hoje 1º de novembro de 2021 Pessoal, vamos falar aqui da seguinte situação Sabemos que agora, esse final de semana em Varginha A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Rodoveira Federal Fez um excelente trabalho aí, dizimando praticamente a quadrilha do Novo Cangaço Quadrilha essa que vinha aí, atuando em várias cidades do Brasil Inclusive, atuaram de forma violenta ali, numa cidade do interior de São Paulo Salvo me engano, Arassatuba Me foge aqui agora a cidade Mas o fato é que usaram pessoas como escudo humano, etc e tal Mas eu não quero entrar em detalhe aqui da questão da operação O que eu quero falar aqui é o seguinte É referente à valorização da segurança pública Mais uma vez, nós vamos falar para o governador Romeu Zema Que reconheça o trabalho de segurança pública Assim que aconteceu essa operação, com sucesso, graças a Deus nós não tivemos óbito Por parte da segurança pública e dos policiais E nem tão pouco pessoas da sociedade Foi uma operação de sucesso, gente Parabenizar Sabemos que algumas ações dessas resultou em morte de vítimas Que foram utilizadas por esses algozes Mas eu quero deixar aqui uma frase Do secretário Rogério Greco Secretário de Segurança Pública Que falou o seguinte Abre aspa Foi uma excelente Atuação Sensacional Foi uma excelente Atuação sensacional Temos que valorizar a tropa Pessoal, esse aí foi o secretário Da Segurança Pública Rogério Greco Que falou essa frase Então, Romeu Zema Com certeza você que vai muito nas mídias Usa muito as mídias de rede social Twitter Instagram Facebook Com certeza você já deve ter tido O acesso A essa frase Que o secretário de segurança Rogério Greco Disse O簽 Boa Boom uli Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri